Olá amigos de Direção Assistida, Capote News, tudo bem? Hoje a gente está começando aqui diferente de dentro do carro Esse modelo aqui é o Hyundai Santa Fé versão 2014, modelo 2014 Eu vou dar uma olhada, vou dar uma passada aqui no exterior e no interior do carro E vou mostrar para vocês também que hoje a gente está filmando num lugar um pouquinho diferente Beleza galera? Vamos lá? Vamos para o lado de fora do carro? Eu vou deixar ele ligado aqui, só para ficar geladinho quando a gente voltar Aqui o Hyundai Santa Fé, modelo 2013 Ele traz um visual bem interessante, um visual que continua moderno, perdão, é modelo 2014 Um visual que continua bem moderno até hoje Só que o principal de uma mudança aqui na traseira é que essa saída dupla de escape aqui nas versões mais novas Passou a ser uma dupla saída, uma de cada lado É um carro com motor V6, 3.3 Vou mostrá-la para vocês Mas antes da gente olhar o motor Quero que vocês me digam o que vocês estão achando desse novo lugar aqui Que eu estou fazendo a passagem do carro em detalhes Visual bem bonito, né? Quem quiser conhecer É só vir aqui na direção da Praia de Grumari No Rio de Janeiro Você vai passar a prainha E vai poder conhecer também esse visual todo É uma passagem toda pela orla É bem bonito isso aqui Dianteira do carro Farol de xenon Led, dianteiros E o carro também Tem um visual bem imponente aqui na dianteira Vou abrir para mostrar para vocês o motor Chave do carro presencial Aqui o motor da Fera Motor 3.3 V6 270 cavalos Só com gasolina, tá? 270 cavalos de potência Em torno de 6.500 RPM Torque máximo 32 kg Em torno das 5.000, 5.300 RPM É um carro que é bem forte Ele ignora praticamente o peso que ele tem Qualquer acelerada é bem voraz, bem rápida mesmo Vou mostrar para vocês aqui o porta-malas Lembrando que essa versão aqui é de 7 lugares Tem um carro com versão de 5 lugares também E o banco traseiro, o menor Se você precisar puxar ele É bem fácil Só puxar, como o banco está deitado ali Eu não vou conseguir puxar Mas é só você puxar aqui E o banco levanta E fica que nem esse aqui Espaço aqui No Fremont eu entrei no último banco Mas nesse carro eu não vou entrar não Espaço é só para criança Ou adulto bem pequeno Espaço é bem contido aqui atrás E com esses dois bancos aqui puxados O carro fica com bastante pouco espaço No porta-malas Mas se você dobrar o banco Não precisar levar 7 pessoas O espaço interno aqui atrás do porta-malas É muito bom Ali atrás você tem inclusive Saída de ventilação Para os passageiros aqui de trás Com regulagem Você pode inclusive regular A intensidade do vento E um porta-copos ali também Beleza? Vamos lá Espaço traseiro Antes vou mostrar a roda aqui para vocês Pneu 235-60 Aero 18 Preios Disco na dianteira E traseira Sendo que na dianteira São discos Ventilados E na traseira Disco sólido Espaço interno aqui atrás Banco dianteiro regulado para mim Como vocês sabem Tio Marcelo tem um 90 de altura Dimensão generosa Então o carro Precisa ter bastante espaço Para eu ficar com a perna Assim Que nem no Santa Fé Esse carro é bem espaçoso Banco regulado para mim E está tudo confortável Aqui atrás para viajar Eu daria para levar Dois Marcelos e meio Aqui atrás Passageiro de trás Conta com saída de ventilação Assim como o passageiro Lá da última fileira O banco Como vocês podem ver aqui Ele reclina Você pode reclinar Essa seção Ou essa outra aqui Tem Apoio de braço Inclusive com porta-copos E você bate aqui Ele aparece Apoio de segurança Ou Apoio de cabeça Para todos os passageiros E cinto De três pontos Também Espaço para a perna Tanto para a cabeça É bom E aqui o passageiro Ainda conta com uma cortininha Essa cortininha aqui Você prende Se o carro não estiver Em sul-filme Ou mesmo se estiver Ela Protege bem Dos raios solares Aqui atrás E Cereja do bolo Esse belo teto Solar panorâmico Com a cortininha De direcionamento elétrico Só essa seção aqui Que abre Essa parte aqui de trás Não abre Mas já te dá um visual Bem interessante Do teto Do céu Na verdade Vamos lá para frente E a trilha do carro Banco com regulagem elétrica E memória Quando você entra Ou sai do carro Ele regula a memória Do banco para você E Aqui você tem também Regulagem elétrica Dos retrovisores Inclusive o retrovisor Com rebatimento elétrico Memória dos bancos Elétricos Vidros Sol do motorista Que tem acionamento Um toque Os outros Acionamento convencional Trava das portas Trava do vidro Eletro traseiro Lá da esquerda Você tem o Active Eco Com acionamento automático Com acionamento automático Aqui também Desse lado direito Limpador Limpador também Tem acionamento automático Botãozinho cheio de Botão Volante cheio de botãozinho Aqui você tem Botões do rádio Botões do controle de cruzeiro Que não é adaptativo Inclusive a direção Aqui você pode deixar ela Modo confort Modo normal Modo esporte Modo confort A direção fica Uma manteiga É muito boa mesmo De usar Manobrar E Direção elétrica É muito Muito boa mesmo Aqui você tem Os comandos Do telefone E aqui você Muda as opções Do piloto Do Pelo de bordo Vamos lá Apertou aqui Mudou Advertências Do carro Outra opção As configurações Do carro E aqui Por fim Há as opções De Autonomia Consumo Etc Você muda as opções Aqui nessa setinha Para baixo E esse enter Aqui você segura E Apaga Ali a informação Que está Você zera No prazo Aqui Painel Para quem gosta De apertar painel Apertador de painel Vai gostar Macio Macio Opa Aqui vai machucar o dia Cluster O painel Aqui de instrumentos Bem Assim Fácil de você achar Apesar da quantidade De botões É fácil de você mexer nele Mesmo sem manual Ar-condicionado Controle automático Temperatura Lado esquerdo Lado direito E você pode também Ligar o de Ligar o ar-condicionado Traseiro Como eu mostrei Para vocês lá Lá embaixo Acendedor de cigarro Quem fuma gosta A tomadinha 12V E aqui Entrada auxiliar USB Câmbio automático Sem velocidade Trabalha muito bem Um câmbio automático Bem gostoso Bem suave Aqui o aquecimento Dos bancos Dianteiros Cada lado Freio de mão Com acionamento elétrico E o Auto Road O Auto Road segura O carro para você No engarrafamento Sem que você fica pisando no freio Porta-luvas Apertou ele Desce tranquilo E tem inclusive Chave ali Se você deixar o carro Com alguém Bancos Anotônicos Macios Confortáveis É um couro bem gostoso É o couro Terra Cota Versão top Ele é marrom E o visual aqui dentro É bem interessante Aqui você tem o porta-copos E esse Descansa-braço aqui central Que é bem grande Lá dentro Com bastante espaço Mas não tem nenhuma porta USB Nada Você tem aquela porta USB Ali mesmo Aqui em cima Você tem os comandos Do teto solar Que eu vou mostrar para vocês Mas antes Você tem aqui Espelhinho Com iluminação Você tem Iluminação geral Ou você pode apertar Só o spot aqui De cada lado E Porta-óculos Aqui no meio Para fechar Vou mostrar para vocês agora Para finalizar O acionamento do teto solar Primeiro passo Vamos fechar a persiana Só apertar esse botão Close aqui Ele traz E fecha a persiana toda Se você quiser abrir Só um pedaço É só apertar E parar Para bascular o teto solar Você dá uma empurrãozinha Aqui para cima Ele abre a persiana Até a metade E bascula o teto solar Abriu o teto solar Puxa Para trás Ele abre a persiana toda E abre o teto solar Ah, só quero até aqui Beleza Dá um toque Ele volta Você pode inclusive Fechar ou abrir O quanto você quiser Do teto solar Mesma coisa com a persiana E quando você fecha O teto solar Ele traz a persiana junto Beleza galera? É isso Vamos para o teste em movimento Hoje O teste em movimento Não vai poder ser feito Na estrada Porque infelizmente Eu tive pouco tempo Com esse carro Mas eu espero Que vocês gostem Aqui do teste Do visual E eu vou falando Para vocês também Com o melhor comportamento Desse carro Beleza? Um abraço Até daqui a pouco Tchau, tchau E do carro em movimento Talvez fique um pouco Prejudicado por isso Mas não tem problema Eu vou fazer aqui É um carro que surpreende Porque ele tem muito desempenho É um carro que é pesado Ele não é um carro leve E mesmo sendo pesado Ele tem um bom desempenho O carro acelera forte Retoma forte Graças ao motor Graças ao motor V6 270 cavalos 32 kg de torque O carro Te entrega Um desempenho Bem legal realmente Mas o preço disso É pago no consumo Você tem um consumo De 5 km por litro De gasolina Em trajeto urbano E em trajeto rodoviário Você tem um consumo De 10 km por litro De gasolina Mesmo andando tranquilo Mesmo ligando o modo eco O modo eco É aquele botãozinho Que eu mostrei pra vocês no teste Do carro Em detalhes Mas Fora isso Creio que o consumo Seja o único problema Assim Gritante desse carro Porque você tem Um ótimo desempenho Você tem uma Estabilidade boa Uma direção Com boas respostas Você tem inclusive Aquele negócio que eu mostrei Que é o Modo de condução Do carro Modo de funcionamento Da direção Você tem o modo Confortável Modo normal E o modo esportivo E Isso aí Dá uma boa diferença Na Resposta da direção Então você pode Conduzir o carro Da forma que você Achar melhor É um carro É um carro também Que tem bons freios Eu testei ele Na serra Não na serra Mas numa descida Aqui da Bem sinuosa Do Rio de Janeiro E o freio Segura muito bem Essas duas toneladas Do carro Não tem nenhum Princípio de fading Eu achei realmente Bom E É um carro Muito bem acertado Muito bem equilibrado Bem legal mesmo Para a proposta dele Eu vou dar uma distância Desse cara aqui Da frente Só para dar uma leve Acelerada para vocês E mostrar como é Que esse carro Acelera Vamos lá Não Vou passar aquela lombada Espera aí Vamos lá Fica aí comigo Galera Fica aí comigo Que hoje o teste é diferente Então Marcelo está meio perdido Agora vai Um, dois, três e Vamos tentar acelerar O máximo que a gente puder Aqui Aproveitar que o trenço está livre Foi É, deu para chegar A 100 km por hora Como vocês puderam ver A aceleração é bem rápida É um carro que tem Um desempenho bem convincente O carro O câmbio automático dele De seis velocidades É um câmbio bem rápido Um câmbio bem suave Também bem gostoso Ele Funciona da forma que você quer Faz tudo do jeito que você quer Esse carro aqui realmente Está Está de parabéns No quesito Comportamento dinâmico Aí vamos lá Marcelo O carro é confortável? Cara O carro é muito confortável O carro tem Um espaço interno Como vocês viram É bem grande Os bancos aqui Apoiam muito bem o corpo Eu passei em tudo Quanto é tipo de piso Aqui no Rio de Janeiro E a suspensão Filtra muito bem Tem um ótimo compromisso Assim Para filtrar Irregularidades Novamente Novamente o peso do carro Não é um problema Então Isso realmente é É um ponto bem interessante Aqui no Santa Fe O carro não balança muito Apesar da suspensão ser confortável Ela não é Não é macia demais Então o carro Então o carro não balança muito Não rola em excesso Nas curvas É um bom conjunto Um conjunto muito bom Realmente Graças à tração 4x4 Estabilidade garantida E é isso galera Carro que Se você quiser comprar ele usado Vai estar fazendo um bom negócio Se você comprar zero Excelente negócio também Apesar do preço meio alto Que a Hyundai cobra Se eu não me engano Esse carro pode chegar A 170 mil reais Novo É um carro que Vai te fazer feliz Mesmo você tendo Gastado tanto Tanto dinheiro Nesse carro Então galera Fica com a gente Diz aí o que você achou Desse teste Desculpa aí Não ter feito o teste Que é o padrão Que eu faço Mas diz aí O que vocês acharam Se vocês gostaram Deixa o like aí Ou o dislike Se inscreve no canal Que sempre que a gente tiver novidade Quem está inscrito É sempre o primeiro a saber O que que tem de novo Então galera Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Vai lá devolver esse carro Infelizmente Um grande abraço pra vocês Até a próxima A gente se fala aí Abraço Tchau, tchau